A Coreia do Norte é um dos países mais isolados e misteriosos do mundo. Hoje vamos explorar 31 curiosidades incríveis sobre este lugar que intriga tantas pessoas. Então, prepare-se para aprender sobre sua história, cultura, política e muito mais. Localização, fundação e liderança A Coreia do Norte está localizada na Península Coreana, no leste da Ásia, e faz fronteira com a China, a Rússia e a Coreia do Sul. O país foi oficialmente fundado em 9 de setembro de 1948, após a divisão da Península no final da Segunda Guerra Mundial. Desde então, tem sido governado por líderes da mesma família, Kim Il-sung, seguido por seu filho Kim Jong-il, e agora por Kim Jong-un. A Política do Isolamento A Coreia do Norte é famosa por sua política de isolamento extremo, chamado de Juche, que significa autossuficiência. Essa ideologia guia todas as decisões do governo e molda a vida no país. A Zona Desmilitarizada A fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é uma das mais militarizadas do mundo. Conhecido como DMZ, ela tem 4 quilômetros de largura e é patrulhada por soldados de ambos os lados, sendo um local de constante tensão. A Capital Pyongyang Pyongyang é a capital e o centro político, cultural e econômico do país. É conhecido por suas amplas avenidas, monumentos impressionantes e grandes edifícios como a Torre Juche e o Hotel Pyongyang. E uma das curiosidades que dizem é que na maioria destes prédios e hotéis não tem nenhum habitante e nenhum hóspede. O Grande Estádio de Hungrado A Coreia do Norte possui o maior estádio do mundo em capacidade. O Estádio Hungrado 1º de Maio, que pode acomodar 114 mil pessoas. Ele é usado para eventos esportivos e espetáculos como o Mass Games, famoso por suas coreografias sincronizadas. Monumentos à Dinastia Kim A Coreia do Norte possui vários monumentos gigantescos dedicados à sua liderança, como as Estátuas de Mansu-il, que retratam Kim Yo-sung e Kim Jong-il. Esses monumentos são visitados frequentemente pelos cidadãos e turistas, que devem prestar homenagens. O Sistema de Castas Sociais A sociedade norte-coreana é organizada pelo Sistema Sangu, que classifica os cidadãos em três grupos principais. Leal, vacilante e hostil, com base na lealdade ao regime e o histórico familiar. Esse sistema afeta oportunidade de emprego, educação e até moradia. Proibição de religião Embora a Constituição Norte-coreana permita a liberdade de religião, na prática, o governo restringe severamente qualquer atividade religiosa, substituindo-a por uma veneração quase religiosa à Dinastia Kim. Restrição de viagens internacionais Os cidadãos norte-coreanos não podem sair do país livremente. Apenas uma pequena elite tem permissão para viajar, geralmente para fins oficiais. Ou seja, basicamente eles têm que ficar presos no próprio país. O controle rigoroso da mídia Toda a mídia da Coreia do Norte é controlada pelo governo. O país possui apenas alguns canais de TV que transmitem notícias e programas que exaltam o regime Kim. O transporte público limitado A maioria dos norte-coreanos não possui carro. O transporte público em Pyongyang é composto principalmente por bondes, metrôs e ônibus bem antigos. Treinamento militar obrigatório Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. Em alguns casos, os homens servem até 10 anos no exército. O mistério do hotel Yonggyong Esse hotel, com 105 andares, é uma das construções inacabadas e misteriosas que domina o skinline de Pyongyang. Apesar de décadas em construção, ele ainda não foi totalmente funcional. Programas de propaganda massiva O regime organiza eventos massivos de propaganda, como o Mass Games, que envolvem milhares de pessoas dançando e exibindo coreografias impressionantes em sincronia. Educação política desde cedo As crianças na Coreia do Norte aprendem desde cedo sobre a história da dinastia Kim, com grande êfase no patriotismo e na ideologia Jyuti. Uma economia fechada A Coreia do Norte tem uma economia fechada, baseada em recursos naturais, como carvão e ferro. A maioria dos negócios é estatal e o comércio externo é limitado, principalmente a China. Banimentos curiosos O governo proíbe itens que considera ocidentais, como jeans, piercing e estilos de cabelo não aprovados pelo governo. Internet restrita A internet está disponível apenas para a elite do país, e mesmo assim é extremamente limitada. A maioria dos cidadãos só podem acessar uma internet chamada Kavagyong. Um calendário diferente A Coreia do Norte usa o calendário Jyuti, que começa em 1912, o ano do nascimento de Kim Il-sung. Para eles, estamos no ano 113. Presença militar massiva A Coreia do Norte possui um dos maiores exércitos do mundo, com cerca de 1,2 milhão de soldados em serviço ativo. Monumentos por todo lado O país tem milhares de monumentos, sendo o mais famoso a Torre Jyuti, que simboliza a autossuficiência. Uma dieta restrita Devido à escassez de alimentos, a dieta dos norte-coreanos é limitada, baseada em arroz, milho e vegetais. Carne é um luxo para muitos. Esportes populares O futebol é o esporte mais popular no país. A seleção norte-coreana ficou famosa ao participar da Copa do Mundo de 1966. Produção cinematográfica estatal A Coreia do Norte possui seu próprio estúdio de cinema, que produz filmes de propaganda exaltando o regime e a ideologia Jyuti. Relação com a Coreia do Sul Apesar da rivalidade, as duas Coreias realizam eventos de aproximação, como as reuniões de famílias separadas pela guerra. Energia limitada Muitas regiões do país enfrentam apagões frequentemente, devido à escassez de energia elétrica. A paixão por basquete de Kim Jong-un Kim Jong-un, atual presidente da Coreia do Norte, é fã de basquete e tem uma amizade peculiar com o ex-jogador da NBA, Dennis Rodman. Trens lentos e antigos Os trens na Coreia do Norte são lentos, muitas vezes movidos a carvão e usados principalmente para o transporte de cargas. Propaganda onipresente Cartazes, músicas e transmissões exaltando o governo estão por toda parte, moldando a mentalidade dos cidadãos. Fábricas de uniformes escolares O governo distribui uniformes escolares padronizados gratuitamente para todas as crianças do país. Experiência nucleares A Coreia do Norte possui um controverso programa nuclear que atrai a atenção mundial. Eles realizaram seu primeiro teste em 2006 e até o dia de hoje continuam ameaçando o mundo. Bom pessoal, a Coreia do Norte é sem dúvida um lugar fascinante e único. Suas histórias e peculiaridades continuam a intrigar o mundo. Qual dessas curiosidades você achou mais interessante? Deixe aí nos comentários e certamente o país tem outras curiosidades que vai ficar para um outro vídeo. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. A Coreia do Norte é sem dúvida.